Ok amigos, o seguinte, dê uma olhadinha aqui neste sistema, que bonito está aqui pessoal Aqui é o seguinte, eu fiz o ciclo biológico durante 30 dias E olha como ficou aqui ao redor da parede da minha caixa Ficou cheio realmente aqui desses limos da biologia E olha, muito bacana mesmo, excelente E a biologia pegou aqui pelas paredes e também no fundo do meu sistema Ficou muito bacana mesmo E é assim que deve ficar o seu sistema depois de 30 dias de formação do ciclo biológico Então pessoal, agora é o seguinte, eu quero que você imagine Imagine você colocando alevinos num sistema como esse aqui, tá certo? Que você está vendo, você vai ver então como que vão se comportar os alevinos Quando eles são colocados numa caixa d'água que tenha biologia, tá bom? Então antes disso aí pessoal, eu vou deixar para vocês aí minha vinheta Para você poder se inscrever, dar o seu like Ok pessoal, olha só que bonito, que bonito aqui meus alevinos Faz três horas que colocamos eles aqui nos sistemas Eles já se adaptaram, tá bom? E já estão se alimentando E olha que coisa bonita Estão se alimentando da biologia que nós formamos aqui na caixa Estão vendo vocês aí pessoal? Muito bacana mesmo, tá? E quero dizer para vocês pessoal Que isso aqui é como para os alevinos É como se fosse o colostro Quando uma mãe começa a amamentar uma criança Realmente isso aqui vai fortalecer os alevinos De tal maneira que eles vão se desenvolver muito bem Então é necessário você formar essa biologia aqui No seu sistema para que Qual colocar os seus alevinos Sirva como alimento para os peixes Então pessoal E depois que você faz tudo isso Que você faz essa biologia aqui Que os peixes vão se alimentar delas Aí é tranquilo Olha que maravilha aí Aí é tranquilo Aí você pode começar a colocar aí A ração dos seus alevinos Que eles vão começar a se desenvolver muito bem Ok pessoal? Então aí ó Muito bacana pessoal Aí os peixes Olha só como é que estão esses alevinos Eles estão aí muito bonito E se desenvolvendo Que é uma maravilha Chegou o momento da alimentação Vamos ver como é que vai ficar aqui pessoal Vamos ver ali ó Coisa bonita Olha que maravilha pessoal Os peixes comendo aí ó Correndo atrás da ração Entendeu? E eu pessoal o seguinte Eu sempre gostei de dar a ração Na maioria das vezes Eu acostumei a dar de manhã e a noite Só que eu mudei um pouco Na fase dos alevinos E aí o que aconteceu? Esses meus alevinos Eles evoluíram com o íquido Doença do algodão E diversos tipos de doença a mais Dentro do sistema Então o que é que eu resolvi fazer pessoal? Eu resolvi fazer o seguinte Tá? É... Periodicamente Pelo menos umas 6 vezes por dia Eu estou vindo aqui É... E dando ração pra eles Eu dou um pouco Deixo Tá? Mais tarde venho É... Dou mais um pouco Então o conselho que eu estou dando pra vocês Realmente é esse Tá? Que você Aumente a quantidade de ração De vezes você dá ração pros alevinos Tá? Pequena quantidade Mas assim com frequência Né? E eu percebi isso pessoal Que os peixes Eles cresceram muito mais do que o normal Né? Eu fiz um vídeo já Que vocês devem ter visto Aonde os alevinos estavam aí Com 6 centímetros e meio Tá? Uma média de 5 centímetros Vamos colocar assim Tá? É... Em uma semana Sendo que eu recebi eles Entre 2 e 2 centímetros e meio Que eu recebi isso